Pessoal, esse daqui é o UP MPI 2018 com motor 1.0 aspirado e eu vou contar para vocês agora como que se comporta esse modelo. O UP MPI usa motor 1.0 de 3 cilindros aspirado com até 82 cv de potência, 10.4 kg de torque máximo com 0 a 100 em 12.4 segundos. Esse modelo está sempre atrelado a uma transmissão manual de 5 velocidades, deixando o conjunto mecânico bastante agradável. Na parte de seat car, realmente o UP agrada nesse quesito, é um carro urbano muito interessante, ainda mais pelo peso, já que ele não pesa 1 tonelada. Então o peso influencia bastante na dinâmica do carro, em termos de uma performance interessante por ser um carro 1000 e também de você ter um carro bastante econômico. A gente andou com gasolina, ele fez uma média de quase 15 km por litro em um trecho de 550 km urbano. Realmente é um carro muito econômico na estrada, você tem um consumo médio de 15 km por litro, isso mais ou menos entre 90 e 100 km por hora. Vale lembrar que ele fica aí a 100 km por hora, a 3 mil giros, então é um carro que tem uma quinta marcha um pouco mais alongada. Mas mesmo assim você percebe que ele tem um pouco de torque, já que 3 mil giros ele já está na sua faixa de torque máxima também. Então tudo isso ajuda o UP a ser um carro esperto, mas a gente está falando de um carro 1000, é óbvio que carregado ele vai ser um pouco mais lento, você sente em ultrapassagens que você precisa pôr quarto ou às vezes terceira marcha, faz o carro gritar. A proposta do UP MPI é realmente você ter um carro urbano econômico, sobretudo pequeno também, é um city car, é um subcompacto que auxilia bastante em manobras. Vale lembrar que ele também tem direção elétrica, então na estrada você percebe que ela fica um pouco mais pesada, acaba sendo uma direção gostosa. Mas na cidade, principalmente em manobras, você sente que ela é pesada demais, com uma direção mais pesada, então você tem um feeling melhor de direção, mas em manobras você realmente sente que ela deveria ser um pouco mais leve. Essa versão Move é a mais vendida pela Volkswagen atualmente, principalmente a versão aspirada ou a TSI, mas em si a versão Move é a mais vendida. Hoje na linha 2018 ela não conta com nenhum opcional, então o carro que vocês estão vendo é o mesmo que vocês vão encontrar na loja. Então você que tem ar, direção, vidro e trava, vale lembrar que é vidro elétrico apenas na parte dianteira, a linha 2018 não conta com vidro elétrico traseiro, continua sendo na manivela, é normal. Ele alterou o console, deixou aí o carro um pouco mais bonito, a parte do rádio foi alterada, vale lembrar também que não tem opcional, esse rádio que vocês estão vendo é o mesmo, é vendido em qualquer versão Move, conta aí com duas entradas USB, uma no próprio rádio, e a outra acima no suporte e para smartphone, para a gente colocar um GPS, Waze, como a gente costuma usar muito no Brasil, também tem uma entrada USB na parte superior. O cluster é o mesmo do Fusca, então a gente tem o velocímetro digital com computador de borda, acesso à mídia também, então é um cluster bem mais bonito do que aquele outro menorzinho que era um painel vermelho, agora você tem um painel branco monocromático mais bonito, mas o resto do console ainda acende vermelho, como parte do volante e também do resto do console, mas não há iluminação nas portas, na parte de vidro elétrico, retrovisor elétrico, essas coisas continuam sem iluminação. Como eu mencionei, o retrovisor elétrico, você tem aí acendimento normal dos faróis, não é automático, como acontece na versão High e Cross, como opcional também. Essa versão conta com faróis de neblina, a parte estética, ele acompanha as novidades da linha 2018, que a gente mostrou no lançamento, durante a fábrica e também no Cross Up, então ele conta com um novo para-choque, com detalhe na parte inferior em plástico também. O para-choque foi redesenhado, conta com o bigode um pouco mais quadrado e não tão redondo como acontecia na versão antiga, assim como os faróis também foi alterado, a lanterna foi alvo de críticas aí, muitos esperavam que fosse a lanterna em LED, como acontecia na versão europeia, como acontece na versão europeia, aliás, do Up, mas para o Brasil veio essa lanterna mais simples, o para-choque traseiro também foi reestilizado, conta agora com os olhos de gato na parte inferior, assim como acontece em toda linha da Volkswagen também. As portas, maçanetas e retrovisores não foram alterados, é um facelift apenas, de meia geração aí para o Up, nessa linha 2018. As rodas de 14 polegadas com perfil 55, aliás, ajudam bastante no quesito de economia de combustível, mas na minha opinião o carro ficou firme. Eu esperava que o Up fosse um carrinho mais confortável, pelo fato de ter o pneu mais alto e também com a roda menor, mas particularmente o TSI com roda de 15 polegadas é um carro mais confortável do que esse. Eu percebi aí que é um carro um pouquinho mais duro, você sente mais, não tem jeito, mas dá para suportar, não é um carro duro de suspensão, mas você sente que em alguns buracos, coisas do gênero, realmente a suspensão acaba incomodando um pouco. Na parte interna, voltando, o Up não conta com ajuste do vento na parte central do console, ainda é aquele estilo que é um vento só atrás do rádio para todo mundo, não há direcional como acontece nas partes laterais. O console também não é esmaltado como acontece nas versões mais caras, é um console em plástico rígido, texturizado, bem bonito também, a Volkswagen fala que parece uma bola de golfe, e ele também é em dois tons, então na parte superior, assim como no volante, é preto, vale lembrar que o volante é revestido em couro, e a parte inferior você tem aí um creme, um cinza mais claro. Os bancos são revestidos em tecido, você tem a manopla do câmbio aí com vinil, uma tomada 12 volts na parte inferior também, chave canivete, essa versão aqui não conta com temporizador também na parte do limpador, o porta-malas é mais ou menos aí em 290 litros, ele é um subcompacto, tem um espaço interno, é um pouco prejudicado na parte traseira, mas até que dá para acomodar quatro ocupantes aí com um pouco mais de conforto, cinco realmente vai ficar apertado. Dinamicamente você percebe que o motor enche entre 3 mil e 5 mil giros, é onde o carro tem uma faixa boa de rotação, onde ele vai andar bem, vale lembrar que a gente andou com gasolina, com etanol o carro deve ficar ainda mais esperto, mas para o uso urbano ele supre bem, você consegue se adaptar bem com o carro 1.0, contanto que você não tenha pressa, enfim, esteja buscando um carro econômico. O isolamento acústico também agrada bastante, eu estou aí a 100 km por hora com 3 mil e pouquinhos giros, um pouquinho mais que 3 mil giros, você não escuta o barulho do motor, é um pouco mais de barulho de vento, é um carro relativamente silencioso, por não ter proteção nas caixas de roda traseira principalmente, então acaba agradando pelo isolamento acústico. Esse modelo aqui que vocês estão vendo está sendo vendido por cerca de R$ 48 mil, e a versão TSI Move Up você encontra por mais ou menos R$ 52 mil. A faixa de preço aí vai brigar com o Mobi um pouco mais completo, você também tem o Uno, há versões do K de entrada também na faixa de R$ 50 mil, e algumas versões de entrada também do Onix. Esses são os principais concorrentes que a Volkswagen enfrenta com o Up, na verdade na linha 2018 do Up. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car, eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios, e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dicas de peças e acessórios, que realmente vale muito a pena. Aproveite também e se inscreva no canal da Arsenal Car, que vale a pena, deixe seu like, se inscreva no canal da Falando de Carro, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti